Uma instituição que cuida de cães abandonados na Nova Zelândia está ensinando estes animais a dirigir. As aulas para os três cães, Monty, Jeannie e Potter, fazem parte de uma campanha da Sociedade para a Prevenção da Crueldade contra Animais. O objetivo da brincadeira é encontrar novos lares para os cachorros abandonados, mostrando o quanto eles podem ser inteligentes. O treinamento dos três começou em setembro, com movimentos simples como sentar na posição para dirigir, apertar o acelerador e mudar a posição de um câmbio de brinquedo. Depois de cinco semanas, o treinamento progrediu e eles começaram a se movimentar em um carrinho ainda dentro do centro de treinamento. Depois de sete semanas, eles finalmente entraram em um carro de verdade, modificado para que os cães alcançassem os pedais com as patas. O treinador Mark Witt conta que há alguns dias o carro foi rápido demais, o treinador quase foi atropelado. Com a publicidade gerada com a campanha, Witt espera um grande aumento na procura pelos animais abandonados. Antes disso, a prova final de direção para os cães. Com um detalhe, vai ocorrer na semana que vem e será transmitida pela TV. Com um detalhe, vai ocorrer na semana que vem e será transmitida pela TV.